A Associação Coreana de Taekwondo está testando uma tecnologia que pode tornar as lutas do esporte mais fáceis de acompanhar e até mesmo mais atraentes para os jovens. O sistema de pontuação do Taekwondo é complexo, levando em conta não só o local do corpo onde um golpe acerta o oponente, como também a técnica usada para desferi-lo. Além disso, há penalidades para jogadores que caem, ficam inativos, agarram os oponentes ou desferem golpes abaixo da linha da cintura. Tudo isso pode tornar as disputas difíceis de acompanhar para um leigo. A ideia é que as lutas sejam realizadas em frente a telões, onde aparecem retratos dos lutadores e duas barras de energia. Cada lutador começa com 100 pontos de energia na barra e sensores instalados nos kimonos medem os golpes recebidos. Deduzindo uma quantidade correspondente de pontos. Quem ficar sem energia primeiro, perde. Segundo a Associação, as barras de energia também trazem outro benefício. As lutas ficam mais dinâmicas, fugindo da abordagem metódica e cautelosa que se tornou comum nas disputas do esporte. Por enquanto, a ideia é uma proposta e não há previsão para que seja adotada oficialmente em competições. Legenda por Sônia Ruberti